Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera, o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez eu trago pra vocês o game Iblis, que é um jogo de terror árabe, olha só, já trouxe pra vocês jogo de terror japonês, russo, americano, entre vários outros, taiwanês também. E agora a gente vai ver um jogo de terror árabe que promete ser bem tenso, porque diz ali ó, real psychological horror, tipo um terror real psicológico, bagulho brabo. Como você já sabe, apague as luzes, aumenta o volume do headset, olha debaixo da cama, olha dentro do cante, olha assim dentro do armário, porque nunca se sabe né rapaziada. Já deixa o seu like e se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito e bora aqui ó, play the game mano, ô que loucura é essa? Iblis é um demônio véi, eita, que isso? Ô louco, casinhas mano. Ó, um incidente aconteceu numa vila, não sei o que lá, não deu pra ler. Tá, ó a vilazinha, a vilazinha. A vila é muito religiosa, e tinha muitos eventos paranormais acontecendo ali no local. Eita caraca, meu irmão. Gostei, hein? O casal recém casado... Se mudou por causa da pressão familiar, infelizmente, a esposa morreu. Ih, rapaz, num acidente, num trágico acidente, meu Deus. Tá, e falou que a família não se sente culpada porque eles não amavam a noiva, não gostavam da noiva. Aí o espírito da noiva assombra a casa. Ih, rapaz. Olha, eita, prela, bicho feio do cão, meu irmão. Aquela ali, a noiva, eu também não ia gostar dela não, mano. Olha isso. Tá, beleza. Aí a gente tem que botar um, fazer um ritual pra expurgar o demônio. Beleza, vamos lá. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Já começa assim, já, meu irmão? Que louco. Então tá, mano, é a noiva demônio. A família rejeitou o casamento, a noiva morreu e ela voltou pra assombrar geral, irmão. Essa é a pegada agora. Ah, tá ali, alô, Jim. Pula. Manequim? Provavelmente ele tá orando, né? Eu não conheço, eu não sei... Não conheço nada do idioma, mas provavelmente ele tá orando. Não conheço nada do idioma. Seävater 신't bounds pra te ajudar de mim, fazzer ou desagradá-los é usá-lo. Você usou o bem para fazer as coisas. Quero rejeitar seu passos. Claro que tipo isso, não conheço nada do a questão das pessoas. Ah, ok. Será que eu não tenho lanterna, não? Bem que podia ter uma lanterna, né, mano? Beleza. Cara, isso aqui me lembra bastante o PT Silent Hills, mano. Até disposição dos itens, assim, me lembro. Caraca, a ambientação do bagulho é sinistraça demais, irmão. Oh, shit. Ai, caramba, velho. Que isso? Nossa, olha a potoca de sangue, mano. Tá, eu não tô gostando disso, não, gente. Sinceramente, hein. Tá, apagou a luz ali. Eu não vou, não. Vou descer. Caraca, mano, é que ambientação sinistra. Cara, eu tô ouvindo tanto barulho ao mesmo tempo, velho. Encontre a chave. Tá. Encontre a chave. Vamos ver. Qual foi, mano? Que sinistro, velho. Ah, ali abre as coisas, mano. Ó. Encontre a chave. De novo. Caraca, é isso aqui que tá fazendo o barulhinho, mano. Galera, esse é sinistro, hein. Pelo menos a princípio, já tô na cagaça já, master, velho. Nossa senhora. Quem que bota uma merda dessa no corredor de casa, mano? O bagulho feio do cão, mano. Ó, cachorro. Opa, opa. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Porque apesar que tá muito escuro, mano. Não sei se tá tão escuro assim pra vocês, mas... What the hell? Que isso, meu irmão? Tá, tem um pãozão ali, mano. Deixa eu ver. Mais nada. Dá pra abrir? Não dá pra abrir nada, mano. Será que eu deixei passar algum cômodo? Mano, isso, mano. Sério, mano. Na moral, velho. Pelo amor de Deus, velho. Quem que bota um negócio desse em casa, velho? O que que isso tá balançando, gente? Eu não vejo o motivo... Eu não vejo o motivo pelo qual isso balançar. Será que isso aqui tem uma porta? É, tem uma porta ali também, mas tá muito escuro. Isso aqui é a chave? Não. Deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que eu fui em tudo, gente. Sério? Ele não abre de baixo. Será que ele agacha? Não, ele não agacha. Ele não abre de baixo. Vou deixar aberto de cima aqui, porque qualquer coisa já tá no esquema ali, né? Opa, peraí. Isso aqui não tava aqui não, hein? Isso aqui não tava aqui não, hein? Encontre a chave para a porta de saída. Escape da casa. Beleza. Beleza. Tem um negócio aqui, não é a chave isso aqui, não? Não, eu acho que é só um... Ah, aqui é o casal, mano. Então isso aqui deve ser o casal. Aqui teve o lance todo aí. O armário abre. Oi? Ai, caraca. Qual foi? Nossa, parece o grito. Mano. Será que vai ser, tipo, o PT que a gente vai e volta, vai acontecendo as coisas? Parece que vai, hein? Beleza. Isso aqui eu já vim. Deixa eu ver isso aqui. Não. Vamos dar um rolezão aí, gente. Vamos dar um rolezão aí. Pô, toca sangrenta. Caraca. Encontre a chave, mano. Cara. Não tem outro lugar para eu procurar a chave. Ele não agacha, não mexe nos bagulhos de baixo. Não mexe em nada. Ó, o cachorro latiu de novo. Será que o cachorro latiu é algum tipo de... De indicativo de alguma coisa, mano? Olha, ele não abre as paradas, véi. Ele não abre. Oi, caramba. Para com isso, mano. Que barulho é esse dos infernos? Que isso, rapaz? Tá maluco? Tá maluco? Ralar... Ralar o quê, mano? Tá doido, rapá? Jesus. Qual foi? Qual foi? Tem alguma coisa lá em cima. Cara, pega uma panela aí, mano. Pega qualquer coisa para se defender, velho. Noiva. Eu não tive culpa de nada. Ai, cara, eu escutei uma respiração atrás de mim, mano. Noiva, eu não tive culpa de nada, noiva. Eu não tive culpa de nada. Bem, eu acho que não, né? Tá, eu acho que é isso mesmo, gente. Eu acho que... Ah, essa porta aqui... Ué? Ah, não. Essa porta aqui eu já tinha aberto. Eu tô achando que é isso mesmo, véi. Tipo, um vai e um... Tá, peraí. Nossa, cara, eu achei que esse treco aqui era alguém, mano. Tá, eu acho que é isso, então, mano. Eu acho que... Você vai e volta e acontece... Qual foi, caramba? Você vai e volta e acontece... Ué, essa sala... Ah, essa sala tá fechada, mano. Ah, mano. Uma bonequinha, velho. Não, mano. Ai, não, cara. Boneco não, velho. Boneco não, véi. Boneco não, boneco... Ai, puta! Qual foi, caramba? Jesus. Ah, esse boneco vai pular no meu pescoço, meu irmão. Sai daqui, baby reborn. Tá, tem alguém lá em cima, definitivamente. Cara, eu não consigo fazer nada, gente. Boneco. Caraca, o boneco respirou? Ou fui eu? Cachorro latindo. Tá, eu não consigo fazer nada. Nada, 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 nada. Oh, shit. Qual foi, mano? Qual foi, mano? Tá, teve um barulho lá em cima e eu quero ir pro lado oposto de lá de cima. Cara, eu tô sentindo alguém respirar atrás de mim. Será que vai aparecer coisas diferentes, mano? Eu tô meio pilhado com isso, hein? Eu acho que cada vez que eu vou e volto e faço alguma ação, muda alguma coisa. Cara, eu tô... Mano... Não tô com uma sensação muito boa de estar aqui, não, véi. Sinceramente. Óbvio, né? Vou estar com a sensação boa. Tô na Disney, meu. Tá, esse lugar aqui é o único lugar que me traz um pouco de paz, véi. Que eu acho que não tem outra entrada, né? Então... Ó, eu... Cara, será que isso é o sinal de que, tipo... Eu acho que isso é o sinal que deu gatilho pra alguma outra coisa, hein? Aí eu tenho que adivinhar onde que é essa outra coisa, é isso? Opa, peraí. Isso aqui não tava aberto. Isso aqui tava fechado, mano. Ô, eu tô ficando doido. Isso aqui tava fechado, véi. Pega a arma, cara. Pega a arma, mano. Nem que seja só pra intimidar o fantasma, véi. Tá, eu acho que... Eu acho que realmente... Eu acho que... Esse barulho... Quer dizer que desencadeou alguma coisa nova. Acho que a porta de saída é aqui? Tem um barulho de chuva ali, ó. Ó, tem outra porta aqui. Caraca, eu achei que o boneco não tava aqui, véi. Mano. Esse boneco vai me matar, gente. Esse boneco que é a maldade. Ai, ai. Será que é isso mesmo, gente? É só ficar indo e voltando? Aí complica, né, mano? Porque eu não sei o que os caras querem que eu faça. Aí eu vou, aí eu volto. Come um pão, mano. Come um pão que vai dar bom. Ai, caramba. Aí, ó. Para com isso, véi. Aí, ó. Deu bom. É isso. Tá, então vamos... Vamos ir pra lá e pra cá. Vai. A gente tem que desencadear alguma ação. Alguma coisa nova. Não tem lanterna, eu acho. A ver, deixa eu só tentar apertar todos os botões aqui pra ver se tem lanterna. Eita. O que que eu apertei aqui? Tá. É, eu acho que não tem não, mano. Tem não. Às vezes tem jogo que bota lanterna em um botão estranhaço, tá ligado? Puxou o latinho de novo. Não tem nada aqui. Dá aquela conferida no armário, né, mano? Debaixo da cama não dá pra ver, mano. Tá, não tem nada, mano. Acende a luz? Não. Holy shit. No banheiro, talvez. No banheiro eu não entrei. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Pô, toca sangrenta. Nada aqui. Os quadros também. Vai que mudou alguma coisa, né? Aqui nada. Ah, não. Apagou tudo. Ah, cara. Eu não tô enxergando um metro na... Ah, caramba! Mano, eu não sei onde eu tô. Eu não sei onde eu tô. Tô andando pra frente. Mano, tipo, tá tudo preto. Onde é que eu tô, véi? Tá, eu tô andando, mas tá tudo preto. Não tô entendendo nada. Opa. Tá, tem uma poeirinha aqui. Tá, beleza. Desci. Então, mano, fala sério, véi. Ficou tudo muito escuro ali. Deu pra ver nada. Ah! A boneca sumiu! Não! O que eu mais temi aconteceu, velho. A boneca sumiu, meu irmão. A boneca sumiu, meu parceiro. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah! Opa! Eu tenho lanterna agora? Ué! Ah, seu imbecil. Por que você não ligou essa merda ali? Uuuuuh! Por que você não ligou essa merda antes, cara? Agora, o porquê causa, motivo, razão, circunstância, esse imbecil não ligou a lanterna antes? Eu não sei, véi. Será que a gente é isso aqui, mano? Não. Será que tem um monte de foto de gente aleatória em casa, mano? Eu acessei o menu aqui pra ver se tinha alguma coisa? Não tem, mas foi coincidência de eu entrar no menu e acontecer a desgraça ali, a lanterna acender. Ah, beleza, né? Bom, pelo menos temos lanterna. Eee, rapaz! Sanguinolência, mano. E nada do raio da chave ainda, né, mano? Ah! Puta, não, mano. Ah, não, velho. Ah, não, velho. A boneca tá aqui, gente. A boneca tá aqui, mano. Essa boneca vai me matar, meu irmão. Essa boneca vai me matar, mano. Ué! Ué! Ah! Sério que abre, mano? Mas eu tinha apertado pra abrir e não abriu nenhuma vez, velho. Esse aqui não abre, ó. Ah! Tá, não abre porque eu não podia abrir Quem tem que abrir é o bicho ruim Tá bom, mano E peguei uma chave E pra onde eu não sei Cara, eu não tô... Mano, eu não... Não, 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 não 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 Eu disse não Eu não vou Valeu, jogo Obrigado, mano Valeu demais Valeu demais pelo torcicolo Tá, peguei uma chave Vamos logo achar o lugar pra pôr essa chave Mano, quero sair dessa casa Já posso ir embora? Já? Ah, o boneco tá aqui Mano, mano, esse... Não, velho Para com isso, velho Não bota boneco pequenininho, mano Não bota pequenininho, meu irmão Abriu, é essa porta aqui, vai Abre direito Igual o gênero Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu vou me arrepender muito disso aqui, velho Tá, agora ela tá começando A se mostrar de verdade Agora ela tá começando Sabe no filme de terror, mano Que o fantasma começa a fazer umas traquinagens Depois ele começa a ficar mauzão Então, eu acho que agora ele tá começando a ficar mauzão No caso, ela, né, mano Essa TV não liga? Não Ah, e o boneco, mano Tem outra porta aqui, eu acho, né Deixa eu ver se essa porta abre aqui Não, precisa de outra chave Ah, são várias chaves, então, mano Que merda, hein Nossa, que bosta, velho Então, basicamente, a parada vai acontecer aqui mesmo, cara Tipo Aí, ó Olha lá o sangão do mal Aqui, ó Passou a maldade aqui agora, mano Quem que bota uma cadeira dessa no final do corredor, mano? Qual o sentido disso aqui, mano? Eita preula Isso aqui definitivamente não estava assim, mano Vou tentar Mano, eu vou ter que tentar mexer em tudo O tempo todo, tá ligado? Vou ter que tentar mexer em tudo O tempo todo Porque vai que uma hora muda Nada Tá, vamos lá Ó, aconteceu alguma coisa Tá, desencadeou alguma coisa Então esse barulho é isso mesmo, mano Tipo Toda vez que ele acontece É algo Algo me diz que não Alô Tá Cara, eu tenho certeza que Tem alguns momentos aqui que eu ouço uma respiração dupla Tipo, que não é só a dele, tá ligado? Vamos entrar aqui de novo Apesar que Não teve nada aqui até agora Cara, eu só quero sair daqui, mano Por favor, velho Deixa eu ver se eu abro a gaveta aqui Aqui, vai, os armários Os armários também não Geladeira Não Em cima da mesa Ai, caramba Aí, aconteceu alguma coisa Mas o que que eu fiz, mano? Ah, pecador, ó Pecador Apareceu aqui, ó Passou uma pequenininha correndo aqui Passou uma pequenininha correndo aqui Ih, rapaz Rapaz, garota do chamado, meu irmão Aí, quebrou Desliga essa merda A garota do chamado, mano? A garota do chamado, mano Aconteceu outra coisa Quando eu vou pro lugar certo Quando eu vou pro lugar certo Eu faço a coisa certa Certa, entre aspas, né? Desencadeia A sequência Eu tô começando a achar que aqui é a mesma coisa Ah, aquele quadro feioso Pelo menos saiu daqui Olha lá Nenhum fantasma gosta dessa bosta, mano Eu vou andando e apertando as coisas Porque, de repente, tem Tem alguma Algum item Escondido, né, mano? Ué, abriu aqui? Mano, eu tô abrindo com a nádega Véi Eu tô abrindo com a nádega, mano Nadegudo Tá, cara Mano, por que simplesmente, sei lá, velho Pula janela Sai desse lugar, cara Não fica nesse lugar, não, velho E hoje é alguém escuro do caramba, hein? Nossa senhora Eu vou tentar dar uma mini clareada aí na edição Mas, meu amigo, é Pensa num joguinho escuro do caramba, velho Tá Pega essa foice aí, mano Tá, vamos lá em cima de novo A trilha sonora junto com A escuridão Junto com Esses montes de jumpscares doidos Troço doido que tá acontecendo Deixa a gente bem tenso, mas Essa parada de ir e voltar Deixa a gente meio puto também, velho Que é meio chato, né, cara Você ficar indo e voltando, assim, tipo Tentando adivinhar o que o jogo quer que você faça Inclusive esse estilo de gameplay do De vai e volta Ela veio Desde o PT Silent Hill, né Silent Hills E meio que se instaurou E a galera Até hoje Segue bastante isso O único problema é quando abusa Caramba, eu liguei a TV, mano Tá, vou deixar essa TV ligada Vai Deixa essa TV ligada Vai que Ó, aconteceu alguma coisa Tá, aconteceu alguma coisa Eu deixei a TV ligada Pô, mano Nunca que eu ia imaginar que deixar a TV ligada Ia mudar alguma coisa, né Agora vou te ligar Porque já Já deu o que tinha de dar Seja lá o que for Opa 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 Beleza, mano Beleza Ah, não Pro porão, não Velho Porque é sempre o porão, mano Porque é sempre o porão, mano Não Cara, eu achei que era um pequenininho, mano Nossa senhora Ainda bem que é só uma porta Fantasmagórica caindo, mano Eu achei que era pequenininho, mano E o trouxa apagou a lanterna sozinho, hein, gente Eu não sou eu que comanda essa lanterna, não, velho Tá vindo uma brisa daqui, ó Cara, é muito escuro Tipo, muito escuro Não tô enxergando nada Tem uma TV aqui, beleza Opa Caraca Mano Cara, será que enterraram ela aqui, mano? Puta vida É, eu acho que enterraram ela aqui, gente No porão Que bizarro Tá Aqui definitivamente tem alguma coisa Mas esse Pedaço de bosta desse cara Ele não liga a lanterna, mano Onde é que eu tô, gente? Tá, não tinha nada aqui Literalmente nada Tá, beleza Soprou uma brisa ali Mano, onde é que você... Velho Vou subir de ré, velho Ué Tá trancado? Tá trancado Onde é que você... O que é isso? Vou nem falar nada Vou nem me pronunciar, mano Ô, beleza Ô, beleza Ô, maravilha Tá, agora tá cheio de sangue a parada, véi Ah, ela saiu daqui, mano, ó Ela é capoeirista, ela sai plantando bananeira, véi Não tenho medo de você, noivazinha frustrada Se você empacotou, a culpa não é minha Vou chegar até você agora E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. O som que eu ouvi agora, eu acho que foi um dos piores sons que eu já ouvi na minha vida, mano. Que bagulho aterrorizante, velho. Tem que encontrar cinco bonecas. Tá, vou voltar lá então. Falou que tinha que pegar cinco bonecas e colocar no túmulo aqui. Tá, algo abriu agora. Deve ser a porta então. Deve ser a porta então. Vamos lá. Cinco bonecas. Ah, sumiu. Agora a boneca sumiu. Mano, o troço é muito doido. Tem que ficar indo, voltando, indo, voltando. Agora abriu. Ah, não, não. Tá, vamos começar aqui. Boneca aqui? Não. Vou tentar ser o mais rápido possível, cara. Eu não quero ficar mais nessa casa, mais nem um... Eu não quero ficar nessa casa mais nem um segundo. Achei uma boneca. Peguei. Uma. Uma boneca. Duas. Duas bonecas. Vou olhar tudo, mano. São quantas mesmo? Cinco? Duas, 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 duas. Boneca, 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 boneca. Não. Duas, 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 duas. Não tem aqui. Deve estar lá em cima. Ai. Caraca, velho. Que merda. Três. Achei. Opa, alguma coisa aconteceu. Três bonecas. Opa, opa, opa. Quatro. Achei. Será que esse é o ritual, mano? O bagulho que vai expurgar esse bicho daqui de uma vez por todas? Ai, achei. Cinco. Boa. Bora, 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 bora. Bora descer. Cinco bonecas. Ai, caraca, velho. Que tenso, mano. Que bagulho tenso, velho. Isso aqui me lembra muito Resident Evil 7, mano. Aquela descidazinha ali que a Mia vem subindo, tá ligado? Lembra muito Resident Evil isso aqui. Ai, vamos lá, gente. Vamos lá. Cinco. Ah, olha quem tá ali, mano. Não tem como desligar, não. Não tem como desligar, não. Ah, olha. Ah, olha. Olha, são teleportadas pra cá, é isso? Nada tá acontecendo, gente. Não consigo mexer nisso. Nada tá acontecendo. E agora? Ah, jogo maluco, velho. Faz logo alguma coisa, mano. Será que eu tenho que ligar outra TV? Pode ser isso, né? De repente tem uma TV ligada ou se não há pra ligar outra. Coloque fogo e queime os bebês. Coloque fogo, mano. Onde é que eu vou arrumar fogo? Na cozinha, talvez? Vou colocar fogo. Agora, quem que tá me dando essas dicas? Será que são dois espíritos? Deixa ligado isso aqui. Fogo. Pega fogo aí, mano. Pega fogo. Fogo, fogo, fogo. Tá, então pode ser que seja isso aqui mesmo, hein? Deixar a TV ligada. Mas na dúvida, eu vou passar ali na cozinha. Cara, esse jogo me dá calafriz, mano. Opa. Isso aqui tava fechado? Não. Tava aberto. Pega fogo aí, meu querido. Vai. Não? Beleza. Tá, vamos lá, vamos lá. Pelo nosso raciocínio lógico... Se bem que eu não peguei nada pra botar fogo, né? Mas tudo bem. Não, não tá botando fogo não, véi. Como é que eu boto fogo nisso aqui, mano? Tô apertando em tudo pra ver se alguma coisa bota fogo, mano. Você, bota fogo? Como é que eu vou botar fogo nisso, mano? Se eu não faço nenhuma ação, eu não pego item, não faço nada. Tá, vou subir de novo, cara. Aí, não faz sentido isso, mano. Essa é a parte que eu acho nada a ver disso aqui, cara. Imagina... De novo, de novo. Não é, mamãe. O cachorro latiu. Aí, Delphinha, Delphinha. Agora a boneca saiu daqui, de novo. Ah lá, agora tocou fogo na boneca, meu irmão. O que que eu fiz pra mudar alguma coisa? Eu não sei. Tá, agora eu toquei fogo na boneca. Tá, fizemos o ritual, então, da parada. Agora. Tá, queimei. Já queimei. Ué, a porta fechou? Ué? Ué? A porta fechou. Tá, eu já queimei a boneca. Será que tinha que esperar queimar, tipo... Ah, queimou. Ué, ficaram... Ô, louco, mano. Sumiu a cova. Ficou uns ossos aqui. Uma cabeça de bode, mano. Tem mais uma anotação. Creio que a porta abriu, certo? Tem mais uma anotação. Tem mais uma anotação. É nóis. Queim, cara. Chega, cara. Na moral, velho. Chega, na moral. Quem é, cara? Que merda é essa, cara? Liga essa porcaria. Que porcaria é essa, mano? Encontra a chave e vai embora. Mano, a chave. Por favor, onde é que tá essa chave, mano? Chave, 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 chave. Chave, 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 chave. Encontra a chave e vai embora, mano. Não quero mais ficar mais aqui, não, cara. Essa casa não, por favor, mano. Deixa eu ir embora, velho. Na moralzinha mesmo, velho. Deixa eu ir embora. Baixa logo essa chave, irmão. Sério, rápido. Tá na potoca, confia, vai. Opa. Tá na potoca, não. Tá no sangue, não. Vamos ver se tá aqui. Não. Ai, caraca, eu só quero ir embora, cara. Eu só quero acabar com isso logo, por favor, velho. Na moral, mano, na moral. Tem uma coisa que eles conseguiram fazer bem assustador esse ambiente, cara. Que ambientezinho sinistro do caramba. Eu acho que essa decoração over de objetos, eu gosto de uma coisa mais clean. Essa decoração tá me deixando tenso. Eu acho que é isso, mano. Cara, cadê essa chave, irmão? Cadê essa merda dessa chave, irmão? Pelo amor da goiabinha, velho. Só espero que eles não tenham colocado de uma maneira, assim, muito tosca, tá ligado? Tipo, muito escondido a ponto de você não conseguir ver, sei lá, em cima de um treco, num cantinho. Opa! Achei. Ela não tava aqui da última vez que eu vim. Tá, vambora, 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 vambora. Não acontece nada, deixa eu ir embora, 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 não acontece nada, deixa eu ir embora. Fui. Vazei. Obrigado por jogar, Iblis. Acabou. Não vai ter mais nada? Não vai ter mais nada. Ai, ai. Gente, assim, o jogo realmente cria uma imersão bem profunda em termos de ambientação. Eu me senti bem... Eu não tenho claustrofobia, mas eu me sinto claustrofóbico às vezes. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu não tenho aquela fobia, mas eu me sinto claustrofóbico. E foi o que eu senti ali em alguns momentos. Eu acho que, por acaso, a ser pequena e você ter que ficar nesse vai e volta, esse sentimento se intensificou. Mas, por outro lado, esse lance de vai até certo ponto, acontece, dá um gatilho para uma próxima ação. Você volta para um outro ponto, dá um gatilho para uma próxima ação. Eu não acho isso ruim necessariamente, mas eu acho que em excesso fica ruim. Então foi uma parte que eu achei meio chata nisso aí. Talvez eu vou cortar alguns trechos da gameplay, para vocês terem uma gameplay um pouquinho mais enxugada. Porque, mano, teve hora que eu... Talvez não. Eu vou pensar ainda na hora da edição ali. Mas, assim, teve hora que eu fui e voltei várias vezes e não aconteceu nada. Então, achei interessante, achei válido, principalmente para o entretenimento. Mas, como o jogo em si, eu acho que faltou um pouco mais aí. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Não se esqueçam de deixar o seu like aí, se você puder. E, assim, só para finalizar. Assustador, bicho é. Realmente, eu fiquei bastante... O negócio é tenso. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu!